Olá pessoal, aqui é o Túlio Faria, Dev Plano. E hoje eu vou trazer para vocês uma dica sobre... Mais uma dica, na verdade, sou o Operador Shore, que eu achei bastante interessante. Eu estava estudando outra coisa e apareceu essa informação para mim. E aí eu fui resolver checar e realmente faz muito sentido aí. Seria o seguinte, imagine que a gente tem duas variáveis. A gente tem a variável A e a gente tem uma variável B. É bem simples, né? Eu quero simplesmente colocar A em B e B em A. Qual que geralmente a gente faz? Cria uma variável TMP, coloca A dentro, pega B e... Aliás, coloca B, né? Coloca A igual a B e B igual a temp. Então, a gente precisa de mais uma variável para conseguir fazer essa troca. Se a gente quisesse fazer utilizando o Shore, é possível. Então, a gente consegue aproveitar uma propriedade do Shore que é bastante interessante. Olha só, vamos fazer a troca com o Shore e aí depois a gente faz passo a passo para ver o que está acontecendo. Então, se a gente usar o A Shore B, depois o B, depois o B A Shore B e depois o A A Shore B a gente consegue inverter os valores. Opa! Node Shore Olha lá, 20 e 10. Então, eu comecei com 10 e 20, ele ficou com 20 e 10. O que é legal aqui? Uma que é uma forma diferente de a gente fazer uma troca de valores. E a outra que eu acho interessante, quando a gente começa... Eu acho muito bacana, vamos dizer assim, na nossa área. Quando a gente começa a pegar operadores que nem são tão famosos, digamos assim, o Shore não é tão comumente utilizado. E a gente começa a ter alguns usos incomuns, então, bem diferentes. Eu acho bastante legal isso para a gente. Vamos fazer o seguinte, só para ficar mais fácil os testes, eu vou colocar 3 e 4. Então, é o seguinte, vamos lá, eu tenho que fazer o 3 e o 4. Em binário, vai ser 0, 1, 1. Opa! Na verdade, é aqui. Então, o 3 vai ser 0, 1, 1. E o 4 vai ser 1, 0, 0. Então, o que a gente vai fazer? No primeiro Shore aqui, o que a gente vai ter de resultado? A gente vai ter tudo 1, né? Então, o primeiro Shore aqui. O 1 porque é diferente, o 1 porque é diferente, o 1 porque é diferente. Beleza. O que mais? Agora, a gente vai pegar esse 1, 1, 1 e vai fazer com B. Então, a gente não trocou em B ainda, a gente trocou só A. Então, o A agora é esse cara aqui. Então, a gente vai pegar esse cara e fazer com B, que é o 4. Então, a gente vai fazer 1, 0, 0. Aí, o resultado aqui vai dar o quê? A gente vai ter, esse resultado a gente vai colocar em B. Então, o resultado de B vai ser 0 aqui, 1, 1. Legal? E aí, o que a gente vai fazer? Shore de novo com A. Então, cadê o A? Está aqui em cima. Shore de novo com 1, 1, 1. O único, a única posição, e a gente vai colocar em A. Então, a única posição que a gente tem que é diferente, aqui, 0, 0. Então, olha lá. O A ficou com 1, 0, 0. Então, o A ficou com 4. E o B, 0, 1, 1. O B, cadê o B? O B ficou com 3. Então, o B ficou com 0, 1. Olha que bacana. Então, o que é bacana? Se a gente for lembrar lá daquele algoritmo que a gente fez de achar um par que está faltando, vamos dizer assim, o único elemento que não tem par, é o mesmo caso. Porque, à medida que a gente consegue trocar, porque a gente consegue, à medida que a gente aplica duas vezes o mesmo número em cima, a gente remove. Então, a gente pode somar ele com o outro e tirar o que a gente não quer, que foi o que a gente fez aqui. A gente colocou em A a soma de A com B. Em B, a gente somou B de novo. Então, a gente acabou tirando o B e deixando só o A aqui. E aí, como aqui em cima já era o A com B, a gente colocou o A e tirou o antigo A. Então, é bastante legal a gente ver como que o Shore é bastante versátil. A gente pode aplicar em alguns tipos de problema. Pessoal, uma coisa que é interessante, só funciona, é meio óbvio, ele só funciona com tipos de variáveis numéricas e do mesmo tipo. Então, a gente só consegue fazer isso com variáveis numéricas do mesmo tipo. Então, por isso que aqui são dois inteiros. Bom, pessoal, essa é uma dica, meio curiosidade aí. Eu estava procurando outra coisa e achei isso, então, essa informação. E esse algoritmo realmente ele chama ShoreSwap. Então, que é uma forma de trocar com o Shore. Espero que tenha sido útil para vocês, pelo menos é uma curiosidade. Eu acho que é bastante legal. Eu vejo essas coisas e eu fico fascinado com quanto algoritmo a gente não sabe, com quantas formas de utilizar alguns operadores que a gente não sabe. e aí eu queria compartilhar isso com vocês também. Bom, essa é a dica de hoje. Não deixe de se inscrever aqui no canal no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube. Marca lá para ser notificado. Curte a gente no Facebook, segue a gente lá no Facebook e entre no diveplano.com, deixe seu e-mail para você receber as últimas novidades. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!